E aí pessoalzinho, vamos continuar jogando Hollow Knight Agora que a gente descansou, continua sem mapa Ops, não era isso Continua sem mapa pra essa área Isso, aperta o botão errado mesmo Foi daqui que eu vim, né, a parte mais baixa Foi Realmente não tem nenhuma outra passagem aqui Deixa eu recarreg... Ah, não recarrega minha magia É, chateado Eu vi Nossa, por que ficou tanto, meu Deus Eu vou arta aqui dinheiro Pelo jeito é só essa passagem mesmo Por que que o save point tem que ser tão alto na tela? É Eu queria ir ali em cima Mas pelo jeito não dá Nossa Nossa Isso aí doeu Pra que tanta violência? Ai, meu dinheiro caindo no ácido Hashtag chateado Uh Sério Eu achei que a magia ia matar e não ia ter esse problema Foi justamente pra não acontecer isso que eu usei a magia É Pelo jeito a única saída é Aquela ali pra direita mesmo Deu Agora aprendi Agora aprendi Não Não era isso que eu achei que era pra fazer Então vamos Algo me diz que nem todos vai ser propenso cortar Puxa 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 Tem uma passagem ali embaixo Tem uma passagem ali embaixo Mas não tenho Ei Mapa Papel de mapa Papel de mapa Papel Papel Aí está você Puxa Puxa Mapa Sim Mapa Eu estou escutando a vagão caterpie Puxa 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 E a sua esposa que eu nunca lembro o nome Minha ainda não tem habilidades Eu acho점res Tanto lugar que vou ter que voltar para explorar Meu Deus Se eu conseguir se cortar que ele ali Ia dar altura aqui o problema resolvido ué não dá para passar por esse vão muito gordinho eu estava achando que não ia precisar cortar esse negócio para pular em algum lugar mas eu já vi que eles vão me dar é segurança para não morrer fico tão suspeito ah aquela passagem lá que eu não consegui alcançar ali em cima então o único jeito é descer mesmo ali naquela passagem eu achei que ia dar vai ter que ser lá no meio dos espinhos mesmo já vamos garantir a passagem pronto Geronimo eu escuto passos será que ia dar para achatar ele eu tive a intenção só que errei o timing enfim passagem secreta ali embaixo à esquerda certeza viu e até isso aqui agora eu não volto e tá no inferno abraço capeta então é acho que vai ser menos pior por aqui mesmo aproveita o salvo mais um caterpie gente que belezinha e aí 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 eu pulo e aí vai dar mais espada no ar mesmo bobo eu eu e aí eu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui eu tô voltando Dinheiro, volta Por que essa rebeldia Tem passagem ali Aqui, não, aqui é só parede Meio, meu Eita 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 Aquela passagem Vai explorar O banco tá longe mesmo Achei que tava mais perto Feioso Mas Mas já respawnou todo mundo Doe Eita 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 Ainda bem Ainda bem que eu voltei Vixe Maria Mas tem muito lugar Mas tem muito lugar pra explorar ali ainda E Ali em cima Por que que eu não terminei de ir pra direita mesmo? Vejamos 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 Tá, já que tamo aqui vamos explorar essa parte Vixe Vixe Em Vixe 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 Talvez sejam estes os habitantes não agradáveis que eu esqueci o nome do Cornifer, eu vou chamar ele de Christopher. Não caí nessa dessa vez, fico imitando os Caterpie só pra me pegar desprevenido. Tá ok, já entendi que eu não sou bem-vindo. Tá bom, não queria entrar aqui mesmo. Tchau. 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 Você que é amigável? Posso subir em você? você deixa eu acho que não será que eu tenho que quicar nele vamos tentar de novo eu pulo o ataque para você para baixo foi reto foi bem assim que eu queria chegar aqui mas deu certo acho que está valendo essas bolhas não quem é um da névoa eu tô no mar é totalmente diferente eu acho que eu não devia ter feito isso ok eu tô com muita pouca vida para brincar aqui vamos embora fica para outra oportunidade meu deus calma uma coisa cada vez agora eu consegui mas o meu pulo não alcança longe ainda já aprendi que não pode ficar brincando com essa é você tá magia eu acho que eu vou é dar uma salvada e cortar aqui continuar a exploração do caminho verde agora mais a esquerda oeste eu espero que vocês estejam gostando do perdido aqui porque aí nossa senhora nem com mapa eu me acho aí até o próximo vídeo pessoal se estiver cansando clica ali no cantinho do youtube vai para a página principal ver alguma outra bobagem falou até mais